Está aqui o Repórter 10, agora desconto aqui já com a Força Tática do 8º Batalhão, moto roubada, um menor de idade que já tem passagem pela polícia, já é homicida e está aqui a motocicleta de placa ODX 5127, está aqui os policiais da Força Tática, comandante, mais uma moto tirada de circulação, roubada e um menor de idade que é homicida, é 157. Como foi a abordagem aí? O goião, a homicida, matou, dois meses atrás, matou o motocicleta de seu dois, perversamente, para roubar e não chegou, e matou o rapaz. E nós conseguimos capturar o mesmo. Qual a sua idade hoje? Uma idade, 15 anos. 15 anos de idade. Você já tem uma ficha de dois metros, é isso? Você matou um motocicista, um pai de família para roubar motocicletas. Você usou qual o time de instrumento? Um negócio que pega uma barra de um tiro. Como assim? Que negócio é isso? É tipo um, assim, falsificado. Quem foi que fez essa arma? Quem foi que fez? Eu comprei. Pagou quanto? Paguei 300 conto. Qual o procedimento agora? Procedimento, eu vou até a central de flagrante aqui, para dar cumprimento ao montar de prisão dele. Então tá aí, menor de idade, vulgo o ião, e aí mentiu aqui para o repórter 10, dizendo que era só treta, mas aí tu foi roubar mesmo, não foi isso? Foi o que aconteceu com o policial relator? Rapaz, era só treta mesmo, das antigas. Das antigas, tá aí. Os policiais agora o procedimento aqui, a central de flagrante, e a gente registrando mais um flagrante do repórter 10.